Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente e deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sétima sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, o senhor deputado Samuel Malafaia, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, o senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte. Mais uma vez, deputado Samuel Malafaia, queria realçar que hoje é 1º de março de 2023, dia de aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, mas que não foi fundada no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Foi fundada em 1º de março, como sabe a V. Exª, que já foi professor de História, fundação devida aos nossos antecessores portugueses. E essa nossa cidade, eu dizia ontem, que apesar de todas as contradições que tem, principalmente na área da segurança pública, onde vastas regiões, não só da cidade, como na nossa Baixada, estão dominadas pelo narco ou pelas milícias, ou até, quiçá, associadas em algumas vezes, apesar dessas contradições, entre tantas outras, é uma cidade admirada e respeitada mundialmente. E não somente pelas suas belezas, pelo extenso litoral de praia, não somente pela floresta da Tijuca, maior floresta urbana, quiçá, do mundo, não somente pela nossa Baía de Guanabara, mas também como expressão cultural, como expressão de generosidade da população carioca. Eu confesso a V. Exª, deputada Tia Ju, respeitando a sua origem baiana, que se me fosse dado pelo senhor a escolha de onde nascer, novamente, porque essa já foi feita, eu escolhi a cidade do Rio de Janeiro. E eu não me criei na zona sul da cidade, eu me criei no engenho de dentro, na chave de ouro. Então, eu realmente aprendi, na minha vida, a gostar muito da minha cidade, e, mais ainda, de conhecê-la bem, que a seja na sua superfície, sou o ponto de vista da estrutura da mesma, que a seja, muitas vezes, na sua infraestrutura. Mas eu queria só realçar mesmo que a maior beleza da nossa cidade é a nossa própria população. Isso eu queria reafirmar esse ponto de vista. Pela nossa diversidade cultural, ideológica, até mesmo pelas suas expressões culturais tão fortes, como a gente viu recentemente com o Carnaval, mas com tantas outras festas e cultos e emulações que nós temos na nossa cidade. Essa diversidade é que traz essa grande riqueza. Essa grande riqueza. E, finalmente, senhora presidente, dentro dos dez minutos, eu guardei, para o momento final da minha fala, novamente questionar sua excelência, o governador do Estado, porque eu ainda não tive notícia que o governador tenha mandado colocar na folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo a reposição salarial de 6,5%, que é devida. Está no texto da lei. Eu reafirmava ontem. Está no texto da lei, deputado Mara Rafaia, sancionada pelo governador atual. E eu assinalava que os outros poderes já fizeram esse pagamento. inclusive a deputada Tia Ju, que era da mesa diretora anterior, evidentemente participou desse procedimento de mandar implementar os 6,5%. E quem abriu essa dissidência foi o próprio Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário. Então, eu queria o governador, através dele mesmo, do secretário, e viesse a público e dizia assim, dia X, agora é de março, já que hoje é dia 1º, vai cair na folha o reajuste dos 6,5%. O meu autorizo está no processo sei número tal, enfim, porque está todo mundo nessa apreensão. Como pode ter a reposição salarial do funcionarismo público estadual, todos os poderes terem e o poder executivo, não, não cabe. Não, eu queria deixar mais uma vez esse registro, Sra. Presidente. Obrigada, deputado, obrigada pela deferência da minha pessoa e do meu estado, que é muito parecido com o nosso Rio de Janeiro, lá só não tem um Cristo Redentor. Próximo, adorado escrito, nobre deputado, Samuel Malafaia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidenta Titia Ju, senhor deputado, querido colega de profissão, engenheiro Luiz Paulo Corrêa da Rocha, assíduo frequentador deste e dos outros auditórios onde se discute política, inclusive com uma boa participação sempre aqui em nosso meio, um verdadeiro professor. E, senhoras deputadas e senhores deputados e todos que nos assistem pela TV, hoje é uma data muito importante porque comemoramos a fundação desta cidade por Estácio de Sá. E uma cidade que foi a capital do Brasil e, por causa disso, nós tivemos aqui um desenvolvimento de saúde pública maior do que em outras cidades. Aqui nós temos a rede federal, hospitais de referência, a rede estadual e os municípios também têm hospitais. Então, a cidade tem vários problemas que devem ser discutidos e administrados sem paixões, pensando no bem do cidadão e da cidadã. Então, hoje eu quero, ao ter a felicidade de estar com um projeto de lei na sua segunda discussão com a redação do Vencido, quero falar um pouquinho sobre a saúde, porque esse meu projeto ele institui a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores de Saúde. Os trabalhadores nessa área sofrem riscos que nós nem passamos perto. Imagina nesse período que nós tivemos nós tivemos essa praga aqui no Brasil, como 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 eles, os profissionais de saúde, eles se expuseram, como eles se colocaram em risco, nós não temos esse risco aqui na Assembleia. Uma sala de emergência vacinando pessoas doentes, ambientes fechados, é uma coisa uma loucura. Então, essa semana que eu estou criando, a Semana Estatual de Valorização dos Trabalhadores de Saúde, é para a gente discutir a saúde no Brasil, a saúde aqui no Rio de Janeiro. Nós já temos um sistema que é um dos melhores do mundo. O SUS é um sistema muitíssimo bom, muito bem bolado. Agora, precisa aperfeiçoamento, precisa facilitar, precisa ter mais empreendimento para a população de baixa renda. Então, a saúde no Estado e nos municípios depende muito do SUS e depende muito da vontade do governo federal. federal. Além disso, nós temos aqui hospitais das redes que são pagas dos planos de saúde. Imaginem os senhores que até bem pouco tempo atrás, se uma pessoa fosse atropelada ou machucada na rua, era obrigatório, era obrigado que a ambulância dos bombeiros levasse para o pronto-socorro público. Então, isso é um absurdo, era um absurdo, mas não tinha jeito. Você falava, não, tem que levar para o hospital tal, que é o hospital público, na emergência. Então, nessa casa, junto com meus companheiros, dois mandatos atrás, eu fiz um projeto de lei que se tornou lei, de que quando uma pessoa sofre um acidente na rua e ela está podendo raciocinar, porque se morreu não tem que escolher nenhuma, se desmaiou não tem jeito, mas a família pode. No momento que essa pessoa está na ambulância, ela pode, olha, eu tenho um plano de saúde tal, me leva para o hospital tal, mais próximo daqui que eu tenho direito. E agora, desse tempo para cá, é obrigatório. Então, o pessoal já está ciente, mas nem toda a população sabe disso, então, a gente tem que divulgar mais. Essa semana estadual de valorização dos trabalhadores é para que a gente possa conhecer e a população saber dos seus direitos, mas saber também que se não é o profissional de saúde, não vai acontecer nada. Então, temos que valorizar os médicos, enfermeiros, assistentes, cuidadores. Temos que discutir alguns assuntos, por exemplo, estou falando de plano de saúde, o camarada paga sem problema. agora, vai envelhecendo, o nosso país permite que os planos aumentem a contribuição, o pagamento. Isso é um absurdo. Quando você vai ficando velho, que precisa mais da saúde, está chegando a hora de você ter que sair do plano de saúde, porque a família não tem condição de pagar um plano de saúde para uma pessoa de mais idade, porque é muito caro e muitos, nessa hora, cadê? Temos que discutir isso com a ajuda dos profissionais da saúde para que nos ajude a ter um sistema de saúde que não seja voltado só para o lucro e aí tem que entrar a participação pública do governo federal para que amenize a situação. Há pouco tempo, os hospitais dos planos de saúde não atendiam a emergência. Agora, eles atendem. o que acontece agora? Você abre espaço para quem não tem plano de saúde ser atendido mais rápido nos hospitais públicos, enquanto você que tem plano vai lá para o hospital que você tem direito. Antes, os hospitais privados estavam ganhando fortunas com a não utilização do seu sistema de emergência, que ainda é precário, porque normalmente colocam médicos e enfermeiras mais novos para deixar os profissionais de mais avaliação para o atendimento diferenciado. Então, nós temos que muita coisa a discutir, a aprender e a desenvolver e implantar. essa lei, esse projeto de lei que hoje vai entrar na segunda votação, ele dá importância aos profissionais de saúde que sempre atuam em favor da nossa vida. Muito, muito importante. e eu queria pedir aos colegas que fizessem um esforço de aprovarmos nessa tarde esse projeto de lei que está em segunda discussão, redação do vencido, em homenagem aos 450 anos da cidade do nosso município, o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigada, deputado Samuel Malafaia, parabéns à nossa cidade, parabéns ao Rio de Janeiro, que possamos, com o nosso trabalho legislativo, mais o do poder executivo, o nosso governador, poder trabalhar cada vez mais por essa cidade linda e maravilhosa, que continua linda. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigada.